Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um Resumo da Rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E olha, eu pensei e não vim, Danilo. É, assim como um certo time de Miami não foi, a gente podia não vir também, né? É, eu tô com dor, tô com torcicola, tô todo dolorido. E se o Hit não apareceu, eu vou aparecer? Claro, porque vim aqui passar vergonha em nome deles. É, pelo amor de Deus. Foi, o Danilo tava me falando antes de a gente começar a gravar, e eu tô 100% de acordo. É um dos piores jogos de playoff que eu já vi na minha vida. É, eu não consigo me lembrar de outro jogo tão ruim de basquete que a gente assistiu num playoff. É uma coisa inacreditável. E não é só em termos de aproveitamento de arremesso. Foi um jogo de qualidade muito questionável. Foi chato, foi muito chato, foi muito chato. E por incrível que pareça, a série que tá 3x0 tá muito mais divertida e emocionante, com coisas pra gente apontar, do que a série que tá 2x2. Tá 2x2, os dois times já ganharam em casa, já ganharam fora. Um monte de desfalque, um monte de gente que vai e volta. Mas, olha, os jogos não tão lá muito empolgantes. Eu tava falando aqui pro Denis, os Celtics dominou completamente o jogo. Do começo até o fim. Mas se eu te leio os números dos Celtics, não parece que eles foram muito bem. Eles acertaram 39% dos arremessos, 23% dos arremessos de 3 pontos, cometeram 9 turnovers. Parece que eles foram um time incrível, dominante, que atropela adversários. Parece que eles estavam ganhando por 30 pontos e o adversário nunca chegou perto. Foi um jogo bom do Celtics. Especialmente na defesa. Mas também o que o Hit se complicou sozinho. Inacreditável. A ponto de que o Celtics nem teve que ir bem ofensivamente pra conseguir controlar o jogo do primeiro, segundo até o último. Bom, eu respiro a fundo, desabafei, botei pra fora a minha insatisfação. Enquanto isso, você bota pra fora aí no comentário o seu almoço, curte o vídeo, segue o canal. Embora eu vi as estatísticas outro dia, a maior parte da nossa audiência, gigantesca, já assina o canal. É mesmo? Então, obrigado. Muito obrigado. Fez aí a sua obrigação. Você pode assinar o Bola Presa agora. Tem o link aí pra você ir no Sparkle. Você apoia o projeto, recebe conteúdo exclusivo. Boa. É muito mais divertido do que o Hit errando tudo. Mas vamos analisar o jogo. Vamos. Coisa mais chocante da partida foi o primeiro quarto. No primeiro quarto, o Celtics começou bem, fazendo sua parte, jogando com intensidade, compensando com uma boa atuação do Derek White a ausência do Marcus Smart, que de todos os jogadores, naquela lista de jogadores que podiam não jogar. O Smart foi o cara que acabou ficando de fora mesmo pelo Celtics, e o Tyler Hero pelo Hit. É, os dois quintentos titulares eram uma roleta russa até os últimos segundos, e calhou que o Marcus Smart é quem não estava disponível. E o Robert Williams voltou. Foi tanta história do jogo passado que a gente esqueceu de comentar que o Robert Williams não estava em quadra, e pesa um pouco para a grande atuação do Adebayo. No jogo passado, as vezes que ele passou pelo Al Horford, não tinha cobertura no jogo passado, ontem tinha. Então, o retorno do Robert Williams foi importante, embora ele começou a mancar uma hora, botar a mão no joelho. Estou meio preocupado com o Robert Williams, que joga jogo sim, jogo não, e começa a sentir dor de novo. É complicado, e a gente lembra que a defesa do Celtics só engrenou de verdade na temporada, lá em janeiro, quando o Robert Williams realmente se firmou como o pivô titular, e começou a fazer essa defesa de cobertura, que possibilitou que o Celtics marcasse o perímetro de outras maneiras. É, então... Ele é importante para o modo como essa defesa funciona, e o Celtics deu jeitos de defender sem ele, mas certamente não é o ideal. E olha, fez muita diferença nesse jogo, foi um dos responsáveis pela defesa do Celtics sufocar completamente o Hit, mas podia ter ido sentar mais cedo. Podia, podia. Todo mundo podia, todo mundo. Não precisava ter desgastado esse joelho aí. É. E, bom, nesse primeiro período, o Eric White jogou muito bem, o Celtics estava fazendo o seu jogo, pontuando bem até, o Taito não estava já no primeiro quarto, muito mais preciso que no jogo passado, mas a história foi o Hit não ter conseguido fazer uma cesta até faltarem 3 minutos e 20 segundos para o fim do primeiro par. Para não passar a vergonha completa de ficar zerado, eles tinham acertado um lance livre. O Lade Paio tinha sofrido uma falta, bateu dois lances livres e ainda errou um. Aí ficou aquele humilhante um. Um. É pior, né? É placar de handball. Eles estavam perdendo de 18 a 1. Handball dos jogos escolares, né? De time muito dominante. O Celtics tinha muito federado, esse era o problema. É. 18 a 1 até o senhor Vitor Oladipo acertar o primeiro arremesso de quadra do Miami Heat. É desastroso, né? E aí o Oladipo salvou o time de uma humilhação ainda maior porque ele jogou bem. Ele fez 23 pontos. O Heat fez 82 o jogo inteiro. Isso porque o quarto período eles ainda marcaram 30. Eles chegaram no último quarto. Começou o último quarto, o Heat tinha 52 pontos. 52, pelo amor de Deus. A gente tá em 2022. E aí o Heat achou que podia de novo vencer o jogo, vencendo um quarto só. Aí eles venceram o quarto período. Venceram o último. Já é o terceiro período que eles venceram na série, mas dessa vez não foi o bastante. É, era garbage time, só tinha reserva em quadra. E o Oladipo fez 23 pontos no fim das contas dos 82 do time. Então ele fez 28% dos pontos do Heat no jogo. E ele bateu oito lances livres. O Heat, como um time, 14. Mais da metade, 57%. E se você pegar só os titulares, porque o Oladipo veio do banco, os titulares somados marcaram 18 pontos. É a menor marca em um jogo de playoff pra titulares desde 1971, que é quando começou a se registrar quem era titular e quem era reserva nas fichas dos jogos. Ou seja, provavelmente de todos os tempos. É, o pior quinteto titular, a pior atuação em pontos de um quinteto titular na história dos playoffs. É isso que a gente viu ontem. Não, foi inacreditável. E eles não conseguiam pontuar, eles não conseguiam entrar no garrafão, eles não conseguiam cobrar lances livres. Foram 14 cobrados. Aí você olha do outro lado, o Celtics teve péssimo aproveitamento nos arremessos, mas cobrou 38 lances livres. Tava sendo agressivo, tava tentando encontrar coisas, tava atacando a cesta, tentando chegar próxima do aro. O Hit não tava conseguindo fazer absolutamente nada. O Hit deu 13 arremessos só de bandejas ou enterradas embaixo da cesta, acertou 7, que é um péssimo aproveitamento. E o que eles chamam de short mid, que é o arremesso de meia distância, um pouco mais curto. Tipo floater, já dentro do garrafão, mas não embaixo da cesta. O Hit tentou 26 arremessos desse tipo, acertou 6. Inacreditável. Sério. É, 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 desastroso. E o outro número pra terminar a sessão, estatísticas, eles em jogadas de meia quadra, aquele ataque de meia quadra quando a defesa tá postada, eles fizeram 65 pontos por 100 posses de bola, ou tipo 0,65 por posse nesses ataques, é a pior marca desses playoffs. A pior. Dos playoffs inteiros? Desses playoffs inteiros. Uau. Então, foi um ataque assim, medonho do Hit. E aí, você dá mérito pra defesa do Celtics, porque é espetacular, mas o Hit não se ajudou nem um pouco. Não. Eles não apareceram pra jogar. O Celtics defendeu muito bem, o Robert Wines fez muita diferença, mas a gente tem que lembrar que o Celtics, além disso, tava sem o Marcos Smart. E o Hit parecia ser completamente incapaz de encontrar um caminho pra sexta. E a gente viu a Debaio ter uma atuação espetacular no jogo passado, a gente apostou no Adebaio no momento com a T.O. Desculpa aí, Adebaio, por ter feito essa má fé com você. Na outra deu certo. Mas é, ele parecia que não existia no primeiro quarto. Ele tentou um arremesso com o Al Horford a dois passos de distância dele e errou, e a partir daí ele não tentou nenhum arremesso no período. Toda aquela agressividade que a gente tinha visto nele, porque ele tem aquela capacidade de de vez em quando roda a roleta, e aí ele só distribui bolas no handoff. E rolou a roleta e foi só handoff. A agressividade do jogo anterior desapareceu por completo. E quando tentou, errou. Ele tentou poucos arremessos e errou quase tudo. Pois é, e o Hit nem procurou ele o suficiente. O Jimmy Butler tentou infiltrar e não tinha o caminho pra sexta. Parecia uma coisa meio cômica. O modo que o Hit funcionou nesse jogo foi, tenta infiltrar, bate numa parede, passa a bola pra fora e espera estourar o condomínio de 24 segundos. É, vergonha. Foi verdadeiramente constrangedor, acho que... Foi um jogo muito, muito ruim de um time que parecia que nunca tinha encontrado um caminho pra vencer um jogo contra os Celtics. O que não é verdade. A gente já viu, ao longo da série, eles sabem o que eles devem fazer. E dessa vez parecia que não. É, no meio do jogo eu queria trazer uma grande coisa tática, alguma grande coisa sobre os Celtics, pra falar do time que ganhou, ao invés do time que perdeu. Mas, tipo, você olha essa atuação do Celtics e fala, seria o bastante contra um time normal? Não sei, porque a gente não conseguiu ver. O Celtics fez um bom jogo, mas não foi testado. Então, você pega os números dos Celtics que você citou agora há pouco, que não são tudo isso, mas também, boa parte do jogo foi numa situação onde eles estavam com 20 pontos de frente. Então não tinha urgência de... O jogo tava ganho, o tempo todo. Eles jogaram com urgência no começo. Em nenhum momento pareceu que o Hit ia pelo menos, sabe, aquela... Não, porque teve uma hora que caiu pra 15 e o Doca teve que pedir tempo. Não, em nenhum momento. Se você não assistiu, não perdeu nada. Tanto é que a transmissão gringa, ao invés de trazer questões táticas do jogo, do que o Celtics tava fazendo, do que o Hit tava respondendo, eles estavam verdadeiramente questionando o esforço, a vontade e a intensidade do Hit. Por um momento eu cheguei a pensar, será que eles estavam satisfeitos só em ganhar um jogo em Boston, vamos voltar pra Miami, com a série empatada? Porque, bom, metade do time tava na lista de lesões. É, talvez eles tenham pensado assim, ó, a gente não tá bem fisicamente, não vai ser esse jogo pra vencer, vamos se poupar. Será que era? Podia não ter nem voltado pro segundo tempo, os titulares. Não sei, não ia ser... Tipo, bota as reservas aí. Mas aí bateu aquele medo de passar a maior vergonha da história dos playoffs. É, não funcionou. Mas é de verdade, quando a gente começa a questionar se o time tinha intenção de vencer, é porque deu tudo errado. É, não, porque deu tudo errado. Porque não foi só uma questão tática, era parecido que o time não tava nem tentando. Bom, eu separei uns lances pra gente ver aqui, do primeiro quarto. Todos os erros aí do Hit até, finalmente, a primeira sexta do Oladipo. Só pra gente ver alguma coisa. Bora. Então, aqui nesse primeiro lance, tá, 0x0, a primeira aposta de bola do jogo, parece que eles estavam tentando voltar pro que deu certo no começo do jogo passado. Vamos lá, olha o Adebayo. Procurou o Adebayo, não passou pro Adebayo. O Alhofford brigou bastante pra evitar que ele recebesse a bola. E brigou tanto que o Adebayo já tá saindo da linha dos três pontos, né? Parece que quanto mais o Adebayo briga, mais longe da sexta ele fica. Mas você viu que a ideia parecia a mesma, né? Porque tá todo mundo isolado. A única pessoa próxima é o Lowry que tá dando o passe. E aí, quando não dá certo, eles vão pro pick and roll. E aqui uma diferença importante, eu achei, do jogo passado. O Derek White fica um pouco no bloqueio, tenta perseguir o Lowry. O Alhofford vai recuando no drop. Por isso que o Hit arremessou tanto de meia distância. Mas quando ele passa pro Adebayo, o Robert Williams tá aí. Então não tem um caminho pra sexta. Porque o que o Adebayo fez no jogo anterior foi contornar o Alhofford pelo lado, inclusive, que o Williams tá. E o Celtics poderia ter feito isso no jogo passado com outros jogadores. Já atrapalharia bastante. Mas não só o Robert Williams atrapalha mais, como no jogo passado eles estavam mais preocupados com as bolas de três. Então o PJ Tucker aqui no bico da linha dos três tinha atraído defesas em lances parecidos no jogo passado. Dessa vez não, foi ignorado e o Adebayo ainda perdeu a bola pro Alhofford no mano a mano. O Alhofford acho que ele ficou só, tipo, ah, eles me isolaram contra o Adebayo no jogo passado e eu preciso ganhar esse duelo. Simples assim. E aí, olha, o Alhofford foi espetacular. Marcou cinco pontos, acertou uma sexta e acabou com um saldo de 33 pontos positivos quando esteve em quadro. Deu quatro tocos. E aqui o Derek White começou bem o jogo. Marcou os primeiros pontos do Celtics aí. E aqui outro lance que a gente viu no jogo passado, Adebayo na posição Draymond Green e dois jogadores fazendo corta-luz um pro outro. Jimmy Butler cortando pra sexta. Dessa vez não tem falha de comunicação. O Derek White troca, fica no Jimmy Butler. O Tatum fica no Struz. Aí um handoff do Adebayo. Que vira um pick and roll. Pronto, é o arremesso mais livre que ele teve no jogo. É o que eles conseguiram no jogo passado, né? Isolar o Adebayo contra o Alhofford. E aí ele teve sucesso. Ontem não teve. Dessa vez não teve nada a ver com o Robert Williams. Mas talvez ele não queira contornar o Alhofford porque o Robert Williams vai estar lá, né? É, aí sobra a minha distância. E aqui a gente tem um mismatch. Então teve troca de marcação com o bloqueio do PJ Tucker e é o Robert Williams marcando o Butler e marca muito bem, força um fade away do Jimmy Butler. De novo, a gente já viu ele acertar várias vezes. Mas o Celtics fez sua parte. Defendeu muito bem essa troca e o Alhofford garantiu o rebote. Um pouquinho depois, mais um pick and roll envolvendo o Tucker. O Robert Williams vai recuando. A bola chega no Tucker que adora esse ganchinho aqui. É, esse floater é o jeito dele pontuar sem ser bola de três pontos. Ele só faz isso. Ou bola de três pontos ou esse ganchinho. Esse exato gancho dessa posição, desse jeito, nesse ângulo. Ele tentou dois ontem. Esse raspou no bico do aro e a outra ele tomou um tocaço do Robert Williams. Agora o pin down pro Max Struz, né? Aquela jogada que até decidiu o jogo passado, só que ele não arremessa. Chama o bloqueio do Adebayo. De novo, o Robert Williams no drop. E aí você pune o drop? Não, porque você não acerta o arremesso. Mas boa marcação do Dark White. Boa marcação. Mais um pick and roll no lado sem cobertura ali. Sem ninguém na zona morta do Jimmy Butler com o Adebayo. O Alhofford vai no drop, recuando, recuando, recuando. E tira a bola da mão do Jimmy Butler. E o legal é que o Alhofford vai recuando e o Robert Williams tapou o caminho do Adebayo. É, então não tem ponte aérea pro Adebayo também. Isso, porque o jeito de punir o drop é ponte aérea, é o passe picado. E aí não tem jeito. Assim que o Alhofford se compromete com o Butler, ele solta a bola no Adebayo, mas não tem como soltar. E nem tem como fazer a bandeja, porque o Alhofford dá um tapa e fala, sai daqui, moleque. Aí a bola roda, roda. O Alhofford passa pelo... Pelo treito. E... Erra o passe. É, ele vai parar no meio de Alhofford e Robert Williams e fala assim, melhor não. É, e aí quando ele vai tentar o passe, o Derek White intercepta. Tá complicado. Aí uma chance de contra-ataque. Contra o Alhofford, o Jimmy Butler tenta acabar uma falta, não consegue. Isso aí foi só triste. E foi ridículo. A reação do Jimmy Butler depois, ele só fingiu que esse lance não aconteceu. Ele não reclamou com a arbitragem, não olhou pra ninguém, ele só correu de volta. Dessa vez, mais uma que a gente viu no jogo passado, o Adebayo levando a bola pro ataque. Todo mundo abre o máximo possível pra ele ter como atacar o Alhofford. Aí ele não atacou. Não. Foi, como você disse, foi a roleta deu handoff. E ele soltou pro Lowry. E esse arremesso de meia distância, eles tiveram o jogo todo. Porque olha o Derek White indo por trás pra limitar o arremesso de três. O Alhofford tá recuando, o Robert Williams tá atrás dele. Não vai ter uma infiltração, né? É. Tem o passe pro PJ Tucker. Aqui na zona morta, aqui embaixo da tela. Aqui o Adebayo mais uma vez, dessa vez com o Struz, que consegue até uma distância maior do que o Lowry conseguiu. Mas ele espera, vai pra essa meia distância, e não consegue pontuar em cima do Alhofford. E de novo, o Robert Williams aqui, deixando o PJ Tucker livre. Na zona morta que ele gosta. Mas lá é um floater, algum tem que entrar, né? Ele tá tão perto, né? Tão próximo da cesta. Já quarto floater que eles tentam, e nada cai. E aqui o Adebayo, tentando se isolar contra o Alhofford, o Lowry não vai. Tá acabando o relógio de 24 segundos. Nada aconteceu. E aí ele vai pra um arremesso na cara do Grant Williams, desequilibrado também, não entra. Não, nada. E não pega um rebote ofensivo. Outra coisa. Erra e acabou. Mais um bloqueio do Adebayo por Struz. Mais uma vez o Alhofford recua, dando o arremesso por Struz, que decide infiltrar, ao invés de parar e chutar de três ou de dois. E tudo bem, ele tem o Adebayo ali livre, porque o Dark White morreu ali, infelizmente. Jazz morto. E o Taito não foi pra ajuda, pra ficar no Lowry. É o passe mais fácil que o Adebayo tinha aqui. Mas o Struz não enxergou. E mais uma grande jogada defensiva do Alhofford, né? A gente já viu o Toco, já viu duas vezes ele dar um tapa no meio da infiltração. E contra-ataque enterrada, 16 a 1. Mais um pick and roll com o Adebayo. Grant Williams recua. Meia distância tá aí o dia inteiro, Jimmy Butler. Você não gosta? Ele adora. Ele até gosta, mas... E aqui o Gabe Vincent agora tentando o arremesso de meia distância. todo o bloqueio, o Celtics tá vindo por cima e o pivô tá recuando. A meia distância... É um sanduíche. Se você vai pra trás, você é pego pelo jogador que tá te perseguindo. Se você tenta infiltrar, tem aí o Alhofford. O único jeito de ficar livre é bem no meio do sanduíche, nessa meia distância aí do cotovelo do garrafão. Ou você pode atacar o Alhofford e pontuar a cava a falta, mas a gente viu que... Não tá dando certo. Nem deu certo. Ou acerta a meia distância. Acerta alguns. Alguns. Não precisa ter um ótimo aproveitamento. É só ter mais de um ponto. É só isso que eu tô pedindo. E aí o Oladipo entrou, fez esse pick and roll com o Dedman e aí é meia distância. Mais um igual aquele do PJ Tucker. O Dedman acertou bola de três pontos nesse jogo. Não acertou esse ganchinho de meia distância. E aí mais uma jogada que morre sem sucesso. Tem que voltar pro Gabe Vincent e aí eles vão pro pick and roll. Dessa vez não tem drop porque é o Taiton, não é o Horford. E aí o Gabe Vincent tem que ir lá no cantinho nos últimos segundos do relógio de posse. E não tem rebote ofensivo. Nunca tem rebote ofensivo. Tudo que pode dar errado, dá errado. Aqui. Eles tentam chegar rápido no ataque. Marcação tripla no Jimmy Butler. E aí roda a bola. Acha o Oladipo e se prepara, galera. Se prepara. Balança a mãozinha. Sexta! Primeira sexta do jogo pro Ritchie. Parabéns. Você não achou esquisito esse passe do PJ Tucker? Um passe meio preguiçoso assim, meio desprecente. Ah, foi estilo. Ou o Derek White fechou o ângulo por um lado e ele só esticou o braço e deu um passe de beisebol. Eu daria uma bronca no jogador meu que desse um passe desse num jogo importante porque ele estava perdendo por 18x1. Ah, eu daria bronca por muitos motivos. Não sei se eu ia lembrar de falar do passe. Mas foi isso. Aí o jogo acabou. Não teve reação nenhuma. Os únicos outros lances que eu separei foram alguns dos tocos do Al Horford e do Robert Williams porque eu achei que foram bem impressionantes. Aqui está o lance que eu citei agora há pouco. O mesmo ganchinho do PJ Tucker do mesmo lugar de novo num pick and roll. Mas o Robert Williams engole ele. Não, ele faz muita diferença. E ainda tem ataque em transição. E aí no segundo tempo a gente tem o Robert Williams tendo que marcar o Jimmy Butler numa troca de marcação no fim da posse de bola. E o Jimmy Butler faz o que ele faz muito bem que é tirar o equilíbrio do defensor com essa primeira trombada. O Al Horford não está na cobertura porque ele está seguindo o Adebayo para fora do garrafão. Mas o Robert Williams perde aqui um pouco do equilíbrio e se recupera na hora e manda a bola para fora. Tocasso do Robert Williams. E a gente tem aqui outro que a gente viu no jogo passado o Adebayo vindo em velocidade levando a bola para o ataque atacando o Al Horford tomou toco. Essa ali não foi para o handoff ele atacou o Al Horford. Mas tudo que ele acertou no jogo passado nesse mesmo duelo e aliás ele fez uma cesta igual no jogo passado. Exatamente igual em que ele contorna e vai para o outro lado da cesta. Só que naquele jogo ele fez com a mão esquerda. Talvez ele tivesse tido que os professores na escolinha falarem para ir com a mão esquerda aqui. É que muito jogador destro prefere terminar de direita virando de costas para a cesta. E aí aqui tem mais um mismatch do Lowry contra o Robert Williams dessa vez ele passa pelo Robert Williams e aí o Al Horford dá um tapa na bola. Pá! Mais um. Não, acertou todos. Se tivesse sido falta todos os que ele tentou ele teria saído de quadro com 12 faltas. E aí tem mais um que é o que o Caleb Martin ataca ele e aí ele manda a bola para a lateral e fica procurando a bola depois, bota a mãozinha na testa, tipo foi longe, né? Ele é cheio dessa, né? O Horford que é famoso por sempre esquivar a cabeça de qualquer lance livre errado que alguém cobra. Cadê a bola? Cadê o Mano Henrique? E é isso, gente. Eu não tenho mais nada a dizer sobre esse desastre essa vergonha time sem vergonha. O Crack Neto se falasse de NBA hoje estaria pegando fogo mas assim o Hit não estava bem fisicamente pela lista de lesões e aí você soma isso com um time que já conseguiu roubar um jogo fora de casa na partida passada e que praticamente coloca um obstáculo gigante logo nos primeiros minutos do primeiro quarto convidou a essa atuação bem preguiçosa. Pois é o Celtics fez a parte deles e viu um adversário frágil mergulhou foi em cima abriu uma diferença e não passou susto. Pois é. E a gente sabe que o ataque do Hit tem suas dificuldades já é um ataque que tem falta de objetividade que muitas vezes sofre contra defesas mais fortes e acho que o jogo de ontem foi o maior exemplo disso é o jogo para você mostrar para as crianças para explicar o que é um ataque que não consegue encontrar o caminho para a cesta. Para o próximo jogo eu acho que o Hit se eles tiverem a mesma marcação desse jogo estou curioso para ver o quanto eles vão arremessar de média distância de novo ou se eles vão tentar punir mais o drop do Al Horford talvez indo no corpo alguma coisa assim. É, eles precisam pelo menos tentar você não pode cobrar 14 lances livres num jogo que seu adversário cobrou 38. Então eu estou curioso para ver porque o Celtics foi muito agressivo nessa partida para marcar por cima os bloqueios e não dar a bola de 3 e empurrou o Hit em direção ao garrafão onde você tem o Al Horford e o Robert Williams. E a questão Horford e a Debaio eu acho que a gente vai ver muitos dos lances iguais a gente viu aqui ou no jogo anterior. Aí é quem jogar melhor. É, o Debaio precisa ser só muito, muito melhor do que isso. Você tem um mano a mano entre dois bons jogadores um bom jogador de ataque um bom jogador de defesa e alguém vai ter mais vantagem igual a gente já viu o Taiton bem marcado acertar um monte o Taiton bem marcado errar um monte mesma coisa com o Jimmy Butler então pode ser um duelo decisivo na base do individual quem tiver melhor no dia quem tiver lidando melhor com o que o rival faz. E eu não ficaria surpreso se no próximo jogo o Ladipo for titular porque eles não podem se dar o luxo do Ladipo entrar no final do primeiro quarto quando tiver 18 a 1. É, e a gente vai ter que ver o que está rolando com o Tyler Hero se é uma coisa pequena que ele volta no próximo jogo porque o que já aconteceu na temporada não tão extremo assim de um ponto em nove minutos mas do Hit sofrer muito no ataque de não conseguir pontuar o Tyler Hero chega e fala não, beleza eu faço uns 8 pontos seguidos aqui e a gente embala ontem eles não tiveram isso e aí demorou talvez se o Tyler Hero não estiver bem fisicamente vocês tem muita solução talvez o Ladipo tenha que estar em quadra e o Struz que com seus 0 de 7 arremessos que espere um pouquinho para entrar bom, vamos para tem mais coisa para falar desse jogo? não só quero que a gente a gente esqueça que erramos nossa aposta no Adebay na nossa maldição bola presa KTO e lembremos que a gente também apostou no Tayton apostamos que o Tayton ia fazer mais de 26 pontos ele fez 31 então vencemos uma aposta perdemos outra elas eram meio parecidas e ficou 0 a 0 pronto se a gente fizer isso aí para o resto da nossa vida a gente fica no 0 a 0 para o resto da vida está tudo bem por mim tudo bem para o jogo de hoje é jogo 4 Dallas Mavericks Golden State Warriors a KTO está dando empate 1 e 90 paga a vitória do Mavis 1 e 90 do Warriors a KTO não sabe se vai ter varrida ou não tem uma chance de varrida mas está todo mundo esperando pela paridade entre os dois times dessa série que o Mavis pelo menos roube um joguinho é o jogo do orgulho também não vamos ser varridos não vamos ser eliminados por 4 a 0 na frente da nossa torcida é o jogo para a gente apostar no Mavis eu acho que o Mavis e o Mavis não está jogando mal não pelo contrário no jogo passado eles arremessaram mal mas não foi que a defesa foi péssima não que não teve movimentação de bola e ao contrário do Hit eles criaram excelentes arremessos nos arremessos que não caíram eram bons arremessos livres sem marcação e chegaram a diminuir a diferença para 5 nos minutos finais nos jogos fora de casa também chegaram a ter chance eu acho que o Dallas é melhor do que uma varrida com certeza então eu acho que o Dallas pode... melhor que o Warriors? provavelmente não melhor do que 4 a 0? certamente certamente então vamos apostar numa vitória do Dallas Mavericks a gente estende um pouco mais essa série porque está legal apesar de acabar um pouco do mistério do quem vai se classificar porque nunca viraram um 0 a 3 mas os jogos estão divertidos eu não me sinto perdendo meu tempo como eu me senti em todo o segundo tempo de ontem depois do Hit de Sérgio de Ontem tudo que eu quero é não sentir que eu estou jogando meu tempo numa privada é só isso eu não estou pedindo muito não estou pedindo entretenimento de qualidade estou pedindo para não ser torturado assistindo uma coisa na TV não é entretenimento de qualidade é só entretenimento esse ponto entretenimento é suficiente então vergonha Bernie vergonha feio feio Bernie foi difícil mas provavelmente a gente volta amanhã com o resumo da rodada bem melhor do que esse Mavis e o Warriors deve ser pelo menos um pouco mais divertido e quem sabe o Mavis rouba esse joguinho a gente tem uma série um pouco mais comprida e a gente acerta nossa aposta na KTO que você pode fazer também lembrando que você tem com o cupom bola presa um bônus no seu primeiro depósito mas sabe o que eu estou esperando para o jogo 5 dessa série do Hit Celtics vai ser o jogo porque está 2x2 jogo 5 eu adoro jogo 5 porque às vezes jogo de eliminação mesmo um time está muito nervoso as coisas ficam meio esquisitas mas jogo 5 não os dois estão empatados e querem quem ganhar vai ter a chance da vitória pois é como o Teito falou ontem na entrevista depois do jogo agora é o melhor de 3 é melhor de 3 não pode achar que vai ser fácil só porque o último jogo foi fácil historicamente jogos 5 são bons na rodada passada nem todos foram o Bucks e Celtics foi muito bom da série passada e eles estão nessa de 4 jogos meio montanha-russa faz um grande jogo 5 que a gente esquece tudo só quero um jogo daqueles históricos não prometo que eu vou ter uma amnésia total se o jogo 5 for bom mas eu paro de reclamar prometo que paro de reclamar dessa série se o jogo 5 for espetacular é só pro documentário pensa no documentário quando chegar na parte da final de conferência o narrador fala a série estava empatada em 2x2 perfeito e pronto você nem mostra um lance dos 4 primeiros jogos e um jogo 5 um pivotal jogo 5 a tradução é muito perfeita às pressas e aí é o jogo é só isso que eu peço um jogo 5 que me faça esquecer tudo o que aconteceu até agora bom então eu não vou ver o próximo jogo vou esperar o documentário e você por favor assista os jogos mas se não conseguir vem aqui tem sempre o resumo da rodada que eu vou fazer sozinho porque o Danilo não vai assistir o jogo não vai assistir o jogo vou esperar o documentário é isso gente até amanhã tchau 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 tchau